Em nossos dias há muitas pessoas dizendo que conhecem a Deus, que têm intimidade com Ele e até que ouvem a sua voz. Pessoas das mais diversas, com os mais diversos estilos de vida. Mas será que é assim mesmo? Será que todo mundo que diz que é amigo de Deus ou que tem intimidade com Ele é de fato amigo dEle? Tiago nos fala sobre isso aqui no capítulo 4. Ele nos mostra quem é amigo de Deus e quem não é amigo de Deus. Eu amo a carta de Tiago porque ele é muito prático, em tudo sempre. E isso faz toda a diferença na nossa vida. Convido você a assistir esse vídeo até o final porque há muito esclarecimento aqui. Mas antes de continuar, convido você a inscrever-se no canal se ainda não é inscrito, clicando no botão aqui embaixo. Clique também no sininho para ativar todas as notificações e não esqueça do like. O like ajuda demais a divulgação. E lembre, vídeo novo todos os dias às 10 da manhã e às 5 da tarde. E lhe convido a me seguir no Instagram, arroba DiegoNascimento316. E nós vamos ficar ainda mais conectados. Amém? Então vamos lá. A partir do versículo 1 está escrito. Os maiores conflitos da nossa vida, as nossas maiores batalhas, as nossas maiores lutas não são travadas contra outras pessoas e nem mesmo contra o diabo, mas sim contra nós mesmos. Tiago diz, de onde vem as guerras e contendas que há entre vocês? Elas nascem dentro de nós mesmos. Devemos olhar para dentro de nós. Eu devo olhar para mim mesmo. Antes de olhar para qualquer pessoa, você deve olhar para si mesmo. Qual é o mal dos nossos dias? Um dos maus hábitos que os cristãos desenvolveram? Olhar para a vida do outro. O Senhor Jesus não nos constituiu para olhar para a vida do outro. O Senhor Jesus nos constituiu para anunciar o Evangelho, o julgamento a Ele quem faz. Perceba que é o Espírito Santo quem convence do pecado, da justiça e do juízo. Não é a nossa função convencer pessoas do pecado, da justiça e do juízo. A nossa função é anunciar o Evangelho. Perceba que Jonas, mesmo irado contra a sua vontade, anunciou a Nínive o arrependimento. Anunciou a Nínive a mensagem que Deus lhe havia dado. E o que foi que aconteceu? Eles se arrependeram. Sabia que Jonas nem queria que as pessoas se arrependessem. Ele achava que os ninivitas mereciam a condenação. Mas ele anunciou a mensagem e a mensagem transformou seus corações, não o profeta. É isso que falta na nossa geração. Essa percepção, essa sensibilidade. Hoje todo mundo, todo cristão se acha um juiz. Quer olhar para a vida do outro e dar sentenças, determinanças. Dizer se vai ou não vai para o céu. Dizer se é ou não é filho. Há até pessoas que ousam dizer que certos filhos de Deus não são filhos, são primos. Olha isso. Olha que insolência. Quando o próprio Deus declara na cruz que todos que nele creem são filhos. Há quem ache que não. Tiago diz, olhe para si mesmo. Olhe para dentro de si e não para os outros. Se você quer ter sabedoria celestial, se você tem o Espírito Santo, você é inclinado a olhar para si mesmo, antes de olhar para qualquer pessoa. Versículo 2 Vocês cobiçam coisas e não as têm. Matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras. Não têm, porque não pedem. Em crédulos, nós queremos resolver tudo do nosso jeito. Ao invés de nos dedicar à oração, ao invés de fazer da oração a nossa companheira, nossa aliada, queremos resolver tudo do nosso jeito. O que acontece? Nós não obtemos, vivemos frustrados. Muitos de nós vivem ansiando por coisas, mas nunca obtêm, porque não pede, porque quer resolver tudo do seu jeito. Vivem a lutar e a fazer guerras, mas não obtêm o que desejam. Que eu e você possamos seguir essa instrução no sentido de que ela gere em nós arrependimento, para que ao invés de viver lutando e guerreando, nós possamos nos voltar à oração e à dependência do Senhor, nosso Deus. Versículo 3. Isso quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados para gastar em seus prazeres. São orações com as motivações erradas. As orações não visam a glória de Deus, mas a glória pessoal, a satisfação pessoal, a edificação pessoal. Quando eu e você estivermos orando e pedindo ao Senhor que nos faça algo, que nos agracie com algo, nós precisamos analisar como aquilo glorifica a Deus, como aquilo redunda na glória de Deus, como aquilo exalta o nome de Jesus e o torna conhecido. Isso tem sido ignorado nos nossos dias, mas o Senhor, Ele nos convida a desenvolver essa sensibilidade. Oram e não recebem. E quando oram, quando pedem, não recebem, porque pedem por motivos errados. Você precisa rever suas motivações. Eu preciso rever minhas motivações. Porque se Jesus não for o centro dessas motivações, se a glória não for para Ele no fim, essas orações não vão ser respondidas. Versículo 4 Adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo faz-se inimigo de Deus. Amigo do mundo é inimigo de Deus. Não tem meio termo. Hoje as pessoas dizem que todo caminho leva a Deus. Todas as religiões levam a Deus. E isso não é verdade. Há religiões que permitem o pecado abertamente. Há religiões que dizem que Jesus não é o Filho de Deus. Há religiões que dizem que Jesus até é, mas há uma série de outros deuses que podem ser adorados. Há religiões que deturpam a base da família. Há uma série de religiões. Dizer que todas elas levam a Deus é um grande engano. O Espírito Santo é muito claro aqui através de Tiago. Amigo do mundo e inimigo de Deus. Não existe essa coisa de meio termo. Eu lembro que Novo Convertido, eu ouvia muito a expressão amigo do Evangelho para se referir a pessoas que visitavam a igreja várias vezes já, mas que nunca se convertiam. E eu até, tipo, aceitava. Hoje não mais. Amigo do Evangelho é quem nasceu de novo. É quem guarda a palavra, guarda o mandamento. O só gostar de ouvir, o só gostar da palavra, mas não arrepender-se e se voltar para o Senhor Jesus, não é amigo do Evangelho. É inimigo de Deus mesmo. Por mais que você goste de ouvir, por mais que você tenha prazer em conhecer, mas se não entregar a vida a Jesus e recebê-lo como Senhor e Salvador de sua vida, e passar a viver sua vida segundo os princípios da palavra do Senhor Jesus, você constitui-se inimigo de Deus. Versículo 5. Ou vocês acham que é sem razão que a Escritura diz que o Espírito que Ele faz habitar em nós tem fortes ciúmes? Deus é cuidadoso. O Senhor Deus não trabalha de todo jeito. Ele é um Deus iloso, é um Deus cuidadoso. Perceba que em Israel há um exemplo muito contundente disso. Ele tirou do meio do Egito um povo para si. Um povo por meio do qual Ele pudesse revelar as outras nações. E esse povo viveria de uma forma diferente da que todas as outras nações viveriam. É esse o chamado que o Senhor Deus faz para a nossa vida, para mim e para você, que nós vivamos de maneira diferente. Porque o Espírito Santo tem por nós fortes ciúmes. É um Deus cuidadoso, um Deus zeloso. Versículo 6. Mas Ele nos concede graça maior. Por isso diz a Escritura. Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e Ele fugirá de vocês. Dependa de Deus e obedeça aos mandamentos. Resista ao diabo e não a Deus. Há pessoas, há cristãos que estão resistindo a Deus. Não, não resista a Deus. A Deus você se entrega, você se submete. Você deve resistir ao diabo e se sujeitar a Deus. E o diabo vai fugir de você, vai fugir da sua vida, sempre. Porque o Senhor será o seu escudo. Então, se você quer ser amigo de Deus, amiga de Deus, é necessário romper com o mundo. Pecadores nós sempre vamos ser. Nós não vamos acertar sempre. Mas nós precisamos amar a Deus e a sua justiça. E o pecado, que seja na nossa vida, porque somos humanos. Porque somos realmente pecadores falhos, mas que não amemos o pecado, que não tenhamos prazer nele. Amém? Se você gostou do vídeo, deixa aquele likezão. Se não se inscreveu no canal ainda, inscreva-se. Compartilhe esse vídeo com o maior número possível de pessoas. Assista os nossos outros vídeos. E até a próxima. Deus abençoe.